É o item de número 17, último item da pauta, pedido de medida cautelar interposto pela Electro, Eletricidade e Serviços S.A., com vistas à suspensão de cobrança pelo ONS de parcela de ineficiência por sobrecontratação, PIS, referente aos montantes de uso do sistema de transmissão MUST, contratados em 2017. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Em 24 de abril de 2018, a Electro interpôs o presente pedido de medida cautelar. Argumenta que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, tendo finalizado a apuração dos valores da parcela de ineficiência por sobrecontratação, referente aos montantes de uso do sistema de transmissão MUST, contratados pela Electro em 2017, informou que deverá proceder à cobrança do valor de R$ 3.371.064,24, juntamento com o aviso de débito, ou AVD, de abril de 2018. Foi sorteado... Informam, por meio do despacho número 4.265, de dezembro de 2017, que essa agência deferiu parcialmente o pleito da Electro quanto ao expurgo de PIS referente aos anos de 2011 e 2014, sendo que as situações pleiteadas para esses anos são idênticas aos verificados nos anos que se seguem. Dentre os casos abarcados pela decisão consubstanciada pelo referido de despacho, encontra-se os pontos de conexão compostos exclusivamente por clientes do Grupo A, que seria o que acontece para o caso em análise também. Entre abril de 2018, o pedido foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. O procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da análise de pedido da cautelar, interposto pela Electro, Eletricidade e Serviços S.A., com isso a suspensão da cobrança pelo ONS da parcela de ineficiência da subcontratação, referente ao MULST e contratado em 2017. Observe-se que para a concessão da medida cautelar devem estar presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. A Electro argumenta que tais requisitos diversais necessários à concessão de qualquer medida da cautelatória, a saber, a urgência e a plausibilidade do mérito, da pretensão discutida no processo, estariam presentes. Alegam que, no que tange à urgência, a cobrança apresentada pelo ONS vencerá ao longo da quinzena em curso. Na hipótese da Electro simplesmente não proceder ao cenário de implemento, estará sujeito a sanções diversas decorrentes do cenário de implemento setorial. Por outro lado, se vier a pagar o valor exigido, estaria dispondo de valor representativo em tema ainda pendente de decisão pela agência no processo em curso. Alegam plausível o entendimento defendido, uma vez que já foi acolhido pelos atos da agência citados anteriormente, sobre a questão a que se dizer que, de fato, por meio do despacho 4.265, a ANEL deferiu parcialmente o pleito da ANEL quanto ao expurgo de PIS referente aos anos de 11 e 14. Dessa forma, no sentido da última decisão da diretoria sobre o PVI, estando presente em condições equivalentes e por segurança jurídica, cabe reconhecer a plausibilidade do pedido para considerar cautela requerida. Aqui, senhoras e senhores, a gente teve algumas idas e vidas em relação a essa interpretação do PIS. Então, há uma mudança, primeiro há um entendimento na superintendência, há uma mudança na superintendência, essa mudança se reflete na diretoria e depois a diretoria aprova esse último despacho já com um novo entendimento. Então, é uma matéria bastante complexa. Me parece evidente a fumaça do bom direito, a gente tem escolhas aqui que podem ser feitas. E com a diretoria incompleta, com três diretores, eu acho que seria prudente conceder a medida cautelatória, de modo que a gente possa fazer a análise do mérito com a instrução da área e depois levar para a diretoria completa. Imagino que a gente consiga tê-la em breve, já que os dois diretores foram sabatinados hoje. E a gente tem a condição de pacificar a questão e garantir a segurança jurídica a todos os agentes. Então, em face do expor-se no que consta o processo 48500-0018-2018-2018-72, eu voto por deferir o pedido de medida cautelar interposto pelo Electro, serviço de eletricidade, com vista à suspensão da cobrança pelo Operador Nacional dos Sistemas Elétricos, ONS, da parcela de ineficiência por sobrecontratação PIS, referente ao MUST, contratado em 2017, e determinar o encaminhamento do processo à superintendência de regulação do serviço de transmissão, SRT, para análise e decisão sobre o mérito. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por deferir o pedido de medida cautelar interposto pela Electro, cidade de serviço S.A., com vistas à suspensão da cobrança pelo ONS de parcela de ineficiência por sobrecontratação referente aos montantes do uso do sistema de transmissão contratado em 2017, e determinar o encaminhamento do processo à SRT para análise e decisão sobre o mérito. Acho que, no caso, era a instrução. É, da instrução. Então, encaminhamento à SRT para que o processo submeta à diretoria. Bem, esse, então, era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 16ª reunião por coordenado da diretoria. Uma boa noite a todos.